E aí pessoas, eu sou o Stinkterius do futuro do Petérito, comentando o vídeo porque... E é, o negócio é que eu perdi o áudio disso aqui, mas enfim... Eu decidi resumir o que ficou sem áudio e basicamente a única coisa que eu fiz nesses 10 minutos de áudio perdido foi simplesmente... Ir pra cá, pegar o livro de Mudora... Aham... Aqui está ele, e com ele eu posso traduzir coisas. E aqui é eu indo para este lugar que vocês já viram, vendo que existe uma tradução que tem uma magia específica que o jogo quer que a gente use, use que eu não tenho. E eu futilmente tento, sei lá, utilizar alguma coisa aleatória pra ver se isso iria funcionar e naturalmente não funcionou. Como vocês podem observar, é definitivamente algo frustrante. Interessante que o jogo sempre mostra a versão de Hylian no antigo ou sei lá o que antes de alterar, mas... Yeah, então eu caí fora, então eu fui pro túmulo do Rei, onde eu tinha a possibilidade de utilizar as magias em sequência e foi exatamente o que eu fiz. E a recompensa, pra ser perfeitamente honesto, eu esqueci, eu esqueci completamente qual era a recompensa aqui, mas tudo bem, a gente vai ver agora. Ou sim, o escudo? Eu acho que isso permite que a gente se defenda contra fogo ou matelos de inimigos, etc. O que me deixou muito feliz de coletar, mas... Enfim, está na hora do stink do pretérito mais que perfeito começar a falar novamente. Uma flauta foi o que eu tinha coletado naquele dungeon. Ok! Aparentemente, é isso que permite que a gente vá para o Sol. O que absolutamente não era o que eu imaginava, mas... Eu deveria ter tentado, eu simplesmente nunca tentei após ter coletado aquilo. Yeah, que eu achava que era uma vassoura... Você tem que apertar B e isso faz a falta funcionar. Ok, absolutamente insano. Oh, e tem Lizalfos ali em cima, casualmente, nos atacando. Isso simplesmente está me dando memórias do jogo de Asterix para o Super Nintendo. Ok. Isso está estúpido. Uau, esse Lizalfos... Quer saber? Deixa eu... Meu, acho que eu estou esquecendo de como utilizar... Quer saber? Quando tem 300 lagartos acima de uma parede te atacando, tente fazer qualquer coisa com calma. Você não vai conseguir. É simplesmente algo óbvio de se perceber. Olha para isso com a distribuição aleatória e tudo. Que potencialmente não é nem aleatória, mas sem dúvida... Quer saber? Se você for esperto, dá para você... Oh, qual é? Basicamente, diziar de tudo. Deixa para lá. Deixa as minhas reclamações. Isso, para ser perfeitamente honesto, é bem divertido e dinâmico de se... Diziar. Só... Você tem que, tipo, entrar em um pouquinho de pânico ali e depois ficar com calma. Seria mais perigoso se eu não tivesse Protect Ring e... Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui no cemitério. Invisível. Tem inimigos invisíveis aqui. Tem inimigos invisíveis aqui. Tem inimigos invisíveis aqui. Isto é um... Isto não é um bom lugar de se estar. Espera, eu estou sendo... Aham... Aham... Eu vou cair fora daqui. Eu vou cair fora daqui. Esse lugar é, obviamente, um lugar hostil para Lynx. E eu vou cair fora. Eu vou cair fora. Eu vou cair fora. Tem uma cidade ali. E... E... Simplesmente aquilo tudo fez eu espirrar. Qualquer um espirraria em puro medo depois daquilo. É simplesmente natural. Ah, mas é... Cidade... Tem uma cidade aqui. Isso, obviamente, significa que é o lugar no qual a gente deve ir. E a gente deve conseguir... Oh, será que... Será que... Será que... Protect... É algo que eu... Conseguirei... Aqui? Boa pergunta. Ok. Eu só quero... Me recuperar aqui na cidade. Yeah! Oh! Casuto. Estranho. Está deserto. Oh, não! Eu pensei que tudo estava ok, mas não está tão descerto assim. A cidade está morta. Olhe para o leste na floresta. Ok. Ok. Eu vou olhar para lá na floresta. Eu absolutamente vou. Ah... Não tem nada ok neste momento. Ah, tudo bem. Eu vou provocar eventualmente um Game Over de graça ali para me recuperar. Vou simplesmente utilizar a Protect. Então, vamos que vamos! E a floresta? Ao leste na floresta. Ahm... Tem alguma coisa que... Bom, não neste exato momento. Tá bom, vou ao leste da floresta. Será que tem uma cidade ali diferente, escondida? Se for, ótimo. Se não for... O que é isso? Espera aí. Eu já cheguei a olhar o outro lado disso aqui. Acho que sim. Hã. Ok. Bom, vou continuar olhando ao leste da floresta. Até alguma coisa eu conseguir ali. Não sei se... Não sei se eu preciso encontrar alguma coisa ali ou não. Ó, tem uma caverna aqui. E além dessa caverna tem... Ok. Eu vou simplesmente... Aleatoriamente... Ok. Eu posso simplesmente tocar a flauta a qualquer momento. Eu simplesmente nunca tinha apertado o B ali quando era momento de apertar B. Eu simplesmente, sei lá, ficar encergando a minha cara aqui. Até eu encontrar um caminho secreto. Porque, tipo... Eu vi aquele negócio ali no centro e aquilo é simplesmente suspeito demais. Isso tem que significar alguma coisa. Mas pode ser que não signifique nada ainda. Então, para cá nós vamos. Onde os gomas... Hã... Eles não são gomas. Eles são tectites. Gomas eu encontro no deserto. Mas, é... Não vale a pena lutar contra eles. Simplesmente não vale a pena. Ignorius. Lysalfos definitivamente são inimigos bem... Mais valedores a pena de se enfrentar. Que frase absolutamente horrível. Mas, ela foi dita e não será desdita. E eu poderia ter formulado ela muito melhor de muitas vezes. De muitas maneiras, mas... Oh, oh, oh. Ei, olha só. Estamos do outro lado. Estamos a leste. Então, progresso. Eu acho. Onde que eu tinha visto uma estátua idêntica no passado? Proprio. Bom. Qual é o propósito disso? Era através do outro lado aqui. Ah... E é ok. Eu fui a leste aqui. Grande coisa isso me fez. Ok, então. Então, eu vou simplesmente ficar estregando a cara. Aqui. E... Nada acontece. Preocupante. Bom, ainda tem mais uma caverna que eu posso investigar ali. Quer saber? Simplesmente ficar farmando Lysalfos aqui. Parece... Uma ideia razoável. Mesmo assim, a experiência não é exatamente super grande. Ok, eu vou dar uma volta aqui. Eu estou começando a simplesmente andar em quadrados esperando que algo aconteça. Estou simplesmente jogando Zelda 2 da maneira que Zelda 2 foi feito para ser jogado. Bom, vamos simplesmente voltar por aqui. Voltar por aqui até a gente chegar em algum lugar contendo alguma coisa. Sabe o que seria ótimo? Encontrar uma vida por aqui. Isso seria tremendo. Mas eu não sei. Eu não sei. Não sei. Tudo isso aqui é novo para mim. E sem dúvida alguma está basicamente tentando me direcionar para algum lugar específico. Onde? Boa pergunta. Mas certamente para algum lugar. Não tem como eu andar aqui. Eu sabia. Eu sabia. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Eu sabia. Eu sabia. Era óbvio que algo assim aconteceria em algum momento. Ok, o que tem aqui? Tem que ser algo bom para estar escondido de uma maneira tão absurda assim. Ok, quer saber? Não é tão absurdo considerando que tipo... Simplesmente ver algo no meio do caminho ali basicamente significa que... Oh... Ok, isso é algo bom. Sem dúvida alguma. Não é algo tremendamente bom. Mas é algo bom. Ok, isso foi bem legal. Isso não pode ser negado. Mas isso não é progresso real. Qual é o jogo? Eu quero seguir em frente com a história. Talvez inclusive até fazer um palácio aqui. Que vai ser progresso rápido e etc. Mas nada disso. Será que o jogo quer que eu atravesse o cemitério e vá ali para baixo? Tipo, as chances disso acontecer são bem altas para ser perfeitamente honesto. Mas por enquanto, vamos simplesmente subir para essa caverna. Onde eu encontro? Eu não sei. Olha, eu acho que esses inimigos aqui são os que você encontra ali no cemitério. Eles são tão invisíveis por algum motivo que eu não consigo adequadamente discernir. Mas tudo bem. Tudo bem, por enquanto. Ah, qual é? Vocês são tão inconvenientes. E fazendo eu perder a experiência. Não muita experiência. Oh, eles não estão nem fazendo eu perder a experiência. Ok, qual é desse lugar? Tá bem escuro. Bem escuro. Tem um goma aqui. E tem experiência no final? Sério? É, que é essa experiência. Isso é notável, sem dúvida alguma. Mas eu certamente não vou voltar para esse lugar. Não, Zelda 1 também tinha um monte de cavernas que não tinham propósito. Ou isso é simplesmente um momento Zelda 2? Quer dizer, tinha propósito, mas não o tipo de propósito que eu estou precisando neste momento. E é, eu levei todas as minhas opções até a exaustão. Com a exceção de seguir por aqui. Eu ainda estou sendo atingido por coisas invisíveis, mas quer saber? Estou nem aí. Vou utilizar Protect e eu vou sair seguindo em frente. Ah, Zombie Goals, leave this place. Ok, agora nós estamos em algum tipo de Death Mountain. Onde o jogo dá uma recuperação de magia aqui. Pera aí. O que é com esse lugar? Parece que tem um quebra-cabeça aqui. Eu vou simplesmente dizer isso. Ok, vamos em frente. Eu só espero que esse lugar... Oh, esse lugar continua assombrado. Incrível. Ou isso é simplesmente calor? Eu não tenho mais uma outra ideia. Mas... Oh, yes, são inimigos invisíveis. São inimigos invisíveis, sem dúvida alguma. Eu vou teimar. Por que eu estou sem muitas coisas mais para fazer aqui, além de ser teimoso? Ok? Os inimigos invisíveis persistem. Porque os inimigos invisíveis persistem. Eles persistem. E... Oh, eles estão persistindo pra caramba. É realmente incrível como eu estou levando combo a tais de combo. Olha... A senhora ali que disse pra eu ir pro leste... Yeah, ela não exatamente me ajudou muito. Oh... Isso... Eu vou seguir em frente na base da teimosia. Eu vou seguir em frente na base da teimosia. Oh, são aqueles filhos da mãe que ficam indo pra frente e pra trás. É claro. Ok. Tudo bem. Eles ainda vão existir aqui. O que não é legal. Tipo, olha... Vocês viram? Vocês certamente viram. Ok. Não posso utilizar rio, mas eu posso utilizar de teimosia e perseverança. Ok, assustante. Yeah! Yeah! Ok. Aos poucos... Oh, tem um palácio ali. Um palácio que provavelmente vai ter inimigos invisíveis. O melhor tipo de pal... O melhor tipo de palácio, certamente. Ah, de novo com isso. Yeah, de novo com isso. Me derrubando, etc. Ok. Quer saber? Ficar saltitando por aqui, atacando para cima. Parece algo produtivo. Diz-se... Uau! Parece! Sem dúvida alguma, parece alguma coisa. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar aqui. Ok? Tem mais palhaço. Tem. Tem palhaços aqui dentro. Tem palhaços aqui dentro. Ainda tentando me derrubar. Mas... Eu vou chegar naquele bendito palácio. A não ser que eu sofra um game over. Nesse caso, eu vou ser arremessado para... Yeah! Eu consigo me defender contra balas de fogo agora. Hype! Ok. Abre o olho, por favor. Pensa ver o que você me serve. Yeah! Bem melhor do que qualquer outra palhaçada que eu poderia pensar em fazer. Olha! Lies-alphos parecem funcionar de uma maneira um pouco diferente dos outros inimigos. Tipo, parece que eu estou fazendo algo difícil. Ah, quer saber? Tanto faz. Estou quase lá. Eu estou... Oh! De novo com isso. Yeah! Sinto muito, mas... Yeah! Ele simplesmente tem dificuldade em defender alto. Ok. Por favor. Hmm... Ok. Eu sabia. Eu sabia que algo dessa natureza aconteceria. Ah! Ok. E eu vou teimar. Ah! Ah... Quer saber? Tchau. Estou nem aí. Eu... Provavelmente poderia ter me defendido daquilo. Oh, isso é ruim. Isso é ruim. Sim. Uff... Bom... Eu me esforcei. É isso que... Vale no fim das contas. Eu sequer fiz algum progresso real nesse episódio. A resposta é não. Eu... Eu...